Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, eu sou Isabel Nascimento e esse é o Emparçamento Santista. E se você tá aqui mesmo pela primeira vez, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like se você gostar do vídeo. Então, bora lá! Bom, no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que é do meu interesse e de interesse de todo Santista, que são as contratações, né? Em 2019 a gente contratou muito, a gente gastou mais de R$ 75 milhões, algo que a gente não gastava, nunca tinha gastado antes, né? E uma das divergências com a renovação do Jorge São Paulo foi que ele pediu mais de R$ 100 milhões em contratações para 2020. Então, seria um valor exorbitante ali para a gestão Santos, né? A gestão Pérez e a gestão do Santos Futebol Clube mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho, conversar com vocês sobre as contratações que a gente fez em 2019, quem foi embora em 2019, quem ficou em 2019 e o que tá acontecendo agora para 2020, né? Então, se você quiser participar, comenta aí embaixo o que você achou melhor contratação desse ano, pior contratação desse ano e, o mais importante, qual você acha que é a posição mais carente para o elenco de 2020. Então, vamos lá! Começo de ano de 2019 começou com a gente perdendo, né? O Bruno Henrique e o Gabriel, foram perdas gigantescas para o Santos, eu tenho certeza que o Gabriel se daria bem ao longo do ano inteiro no Santos, é o que eu sempre falo aqui, não tenho o que dizer do profissionalismo do Gabriel, eu sei que teve o lance da coxa, que ele mostrou agora a coxa, se referindo a Libertadores, mas quando ele estava vestindo a camisa do Santos, eu não tenho o que dizer, então eu acho que, para mim, ele é um jogador que se encaixaria perfeitamente hoje no time, é um jogador que eu sou orgulhosa de ser um menino, de ter sido um menino da vila, né? E fez uma baita falta, explodiu no Flamengo. O Bruno Henrique, por outro lado, era um jogador que eu já não sei, ele já não era sustentável o que ele tinha dentro do Santos. Não acredito que ficando, eu sei que a gente pensa, putz, ganhamos 27 milhões com ele e gastamos 27 no Cueva. Eu sei que você também pode fazer esse balanço, e até os 27 milhões do Cueva, 26 do Cueva, já chegam a mais de 30, porque ele foi vendido por 6 milhões de euros, e a cotação de hoje já está muito mais elevada. Então, essa conta, que ainda não foi paga, vai começar a ser paga esse ano em 3 parcelas, esse ano, ano que vem, e no próximo, e no outro ano, 2022. Eu sei que se você pensa em proporção a o que o Bruno Henrique poderia render e o que o Cueva rendeu, você fala, ah, deveria ter contratado o Bruno. Talvez, mas eu não sei se a relação Bruno e Santos estaria de uma maneira saudável para que rendesse algo. Eu acho que não. Então, assim, pelo menos o Santos embolsou algo com essa venda. Bom, o Rodrigo, no meio do ano, para mim, é um moleque sensacional, vai brilhar muito. Eu acho que uma das melhores coisas da gestão Pérez foi a venda do Rodrigo, senão a melhor coisa teve a trazer o São Paulo, e a venda do Rodrigo, para mim, foram as melhores coisas que o Pérez fez nesse mandato. Teve, claro, o Geo Lucas, aquele menino que veio do Flamengo para nós, emprestado, viria o Ronaldo, viria um outro cara, vem o Geo Lucas, estilo Dodô, com a blusa para dentro dos shorts, joga muito bem, é vendido, só que aí a gente fala, putz, foi vendido e o Santos não ganhou nada. O Santos serviu apenas de vitrine ali para o cara. Além disso, outras pessoas que foram embora, que aí não faz tanta falta, porque eram jogadores que já não estavam jogando, é o Rodrigão, o Kleber Reis, Felipe Cardoso, Arthur Gomes, o Yuri, Daniel Guedes, Daniel Guedes até que está com o rolo do doping ainda. E tem o Copete, né, sempre as pessoas brincam porque eu gosto dele, não é que eu gosto dele no time titular, mas eu acho que ele tem muito mais vontade de jogar do que às vezes quando a gente colocou o The Lease em alguns jogos que esse ano estava mais morto em campo. Mas eu entendo, para o time do Santos, para a titularidade, ele falta um pouco de habilidade para compor esse time titular, concordo com vocês. Mas entre esses nomes aqui, eu acho que a gente pode concordar que Bruno Henrique, o Gabriel e o Geo Lucas foram os que mais fizeram efetiva falta, mas até o Geo Lucas, o Rodrigo, né, o Geo Lucas e o Rodrigo porque o Gabriel e o Bruno Henrique, o Gabriel não tinha mesmo como o Santos pagar, o Flamengo hoje paga 1 milhão 250 para ele, então assim, não tinha como. Quem chega? Aí tem uma lista grande. Quem chega em 2019? Chega o Everson, chega o Aguilar, chega o Evandro, chega a Jorge, chega a Felipe Jonathan, chega a Soteudo, chega a Marinho, chegou e foi embora, né, o Geo Lucas, chega a Lopérez, chega a Venuto, chega a Jobson, chega a Cueva, chega a Uribe, chega a Pará. É muita gente. Desses aqui, classificando em contratações positivas, negativas e espero ver em 2020, eu acho que as positivas, óbvio, as melhores contratações foram ali para o ataque, na minha opinião, Jorge, desculpa, Soteudo e Marinho, para mim o Soteudo é a melhor contratação. E aí você tem o Pará, né, que foi muito bem, só que jogou pouco, vai jogar ainda mais. O Geo Lucas foi bem e os laterais eu gosto, eu gosto da contratação do Jorge, eu acho que assim, tiveram jogos que ele entregou, que ele foi mal, mas pontualmente para um lateral ele foi bem esse ano, né. E o Felipe Jonathan tem um cara que eu gosto, entre o Jorge e o Felipe Jonathan, qual que é a diferença para mim? Para mim, dependendo do técnico, o Jorge é um cara que ele vai fazer o dele e acabou. O Felipe Jonathan é um cara mais jovem, é um cara que você tem, eu enxergo mais crescimento dele dentro do Santos, um cara que consegue ser moldado. O Jorge é aquele que por mais que você fale, 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 se ele jogou a vida toda daquele jeito ele vai continuar jogando. É um cara mais mimado dentro do futebol. O Felipe Jonathan eu acho que ele é sim mais moldável nesse sentido, né. O Cueva e o Uribe, é óbvio, foram as piores contratações desse ano, dentro de valores, dentro de desempenho, dentro de tudo, até porque para o Cueva valer 26 milhões, para qualquer jogador valer 26 milhões, demora muito, é muito complicado. Então, realmente foram contratações ruins. O Uribe até, a torcida pedia muito, muito, sem travante, foi uma coisa assim, a torcida do Flamengo não era totalmente desgostosa com ele, falava que ele cabeceava bem, às vezes, então, foi uma aposta que deu muito mal. Eu não via o Uribe com uma certeza que daria errado, como eu vi a contratação do Cueva, acho que são diferentes. E que eu quero ver mais, o Everson, acho que ele passou por pontos altos e baixos, até estou falando que o Gesualdo já disse que quer começar com o Everson ano que vem, eu acho correto, é o jogador que estava até agora como titular, e ele vai ver, ele vai ver os treinos, ele vai avaliar. Ele não precisa falar agora, olha, pelos vídeos que eu vi o Vanderlei, pelos vídeos de 2017, o Vanderlei é incrível, realmente, ele foi muito bem. Mas ele vai ter que dar ultimato e outra, vai ser o porquê que o Everson jogou tanto, porque no esquema São Paulo, ele se encaixava muito melhor. Agora, no esquema Gesualdo, ele também não se encaixa tão bem. Então, o Everson é um cara que eu quero ver mais na zaga. Eu acredito que o Aguilar e o Lua Pérez podem, a gente pode conhecer mais eles, né? O Aguilar teve momentos muito ruins, o problema do Aguilar é que os momentos muito ruins foram decisivos, né? Erros grosseiros, erros muito claros e erros de mudança de placar da partida. Mas ele é muito preciso quando ele tira a bola, eu acho que ele tem alguns fatores que a gente consegue trabalhar, como o Lua Pérez. O Evandro, ele também, alguns jogadores, ele pareceu, algumas partidas, ele parecia morto em campo e outras ele faz aquela baita assistência que você fica, tipo, como assim? Então, eu acho que é um jogador que dá pra gente ver mais esse ano. E o Jobson, né? O Jobson aí caiu na graça da torcida. Eu acho que ele pode, a gente consegue mais do Jobson esse ano. Agora, pra 2020, né? O Gustavo Henrique foi pro Flamengo, o Jorge falou que não fica, o Vitor Feaz foi pro Grêmio e o Matheus Ribeiro foi pra Chape. O Matheus Ribeiro já era um jogador que não estava jogando, né? Lateral direito, o Vitor Feaz também lateral direito, o Jorge, que estava jogando, então, é uma posição que... que a gente fica só com o... talvez com o Felipe e Jonathan. E o Gustavo Henrique, que foi pro Flamengo, que vai fazer uma falta, mas assim, a gente tem o Luiz Felipe, a gente tem o Veríssima, a gente tem o Lô Pérez, a gente tem o Aguilar. Eu acho que a gente tem um quadro de zagueiros bons que dá pra moldar, não investiria agora em zagueiros, né? E a chegada aí, a gente tem do Raniel e do Matheus. O Raniel, um centroavante que era do Cruzeiro, depois ele foi pro São Paulo, não foi aproveitado no São Paulo. Tem muita gente que diz que ele tem uns problemas de... se machuca muito. Então, vamos ver, né? Mas o centroavante aí, pra jogar com o Sacha, com o Uribe, Caio Jorge... Não sei até onde eu contrataria o Raniel e não exploraria o Caio Jorge, ou mesmo o Yuri Alberto. Mas a contratação foi feita, vamos esperar o melhor do jogador. E o Mattson, né? Na troca aí com o Vitor Ferraz, lateral, direito. O que eu acho? Na minha opinião, as necessidades, talvez, pro ataque. Talvez uma reserva ali pro Soteudo, né? O Delis, ele fica esse ano, ele falou que poderia ir embora, mas ele tem contrato até o meio do ano. Então, eu acho que por ele querer ir embora no meio do ano, talvez esse ano ele faça um ano melhor, até porque tem outra Copa América esse ano. Então, provavelmente, ele vai aí se posicionar melhor, vai estar com mais vontade de jogar. Talvez um reserva pro Soteudo e talvez um lateral esquerdo, né? Porque, neste momento, a gente só tem o Felipe Jonathan. Do outro lado, a gente tem, provavelmente, como titular o Pará. E o Matheus... Opa, o Matheus Ribeiro foi embora. E o Mattson, que chegou. Bom, é isso, né? Esse foi o balanço das contratações de 2009, de 2020. Escreve aqui embaixo, principalmente, o que você achou a melhor e a pior contratação e a posição mais carente para 2020. Agora que a gente já recuperou a posição mais carente de todas, né? Que é o técnico. Vamos esperar o que ele também vai achar. Se o Gesualdo quiser, responde esse vídeo também. A gente vai ficar muito feliz em saber. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever e de dar o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.